Mas você percebe que a pandemia também deixa marcas na gente, tipo, a gente começou a sentir saudade de coisas que a gente nem gostava. Ai, que saudade de brincar com as crianças. Eu recebi mensagem do professor, ai, eu estou com saudade dos meus piores alunos, não é normal, fica tranquilo. Você junta um ano de saudade, em 15 minutos passa, não fique se cobrando. Por exemplo, saudade de sair brincar com as crianças no parquinho, puta merda. Gente, o parquinho, nossa, para quem não entendeu, o parquinho não foi feito, lá, o parquinho foi feito para as crianças se destruir. O parquinho devia, não devia nem chamar parquinho, tinha que chamar savana. Porque lá solta as crianças no habitat natural e deixa acontecer. Ai, tem criança de tudo, quanto é tipo, tamanho, espécie, e eles lá no parquinho, o bicho pegando fogo. E tem uns brinquedos no parquinho, que tem aqueles parquinho, que os brinquedos são separados. Que o escorrega é lá, o agangorra é aqui, o roda-roda é aqui, não sei o que. Mas tem uns parquinhos, às vezes em festa, não sei o que, em algumas escolas tem, que é tudo conjugado num só. Parece que essa parede de academia que junta tudo num só, que não presta, puxa daqui e estica de lá. Ai, um lado escorrega, outro lado é escada, outro lado é escada, outro lado é rede que sobe, não sei o que. Tem várias entradas, várias saídas, parece o cebolão, um parquinho é tipo o cebolão, sabe? E você não sabe, só que não tem uma preferencial. O preferencial é de quem? Do maior, que tem umas crianças que estão lá, umas crianças de bigode brincando. Umas crianças que nem tinha que estar lá, e estão lá brincando, e passando por cima dos outros, e vai, e sobe, e desce. Entendeu? E quando tem mãe em volta, quando é um parquinho normal, as mães vão agarrando, acho que tem umas crianças que ela acha que o parquinho, o pai fechou para ela. Tem umas crianças que, tipo, põe o nome bíblico, o Isaac, a mãe põe o Isaac para cá. Só que o Isaac, o Isaac, Jesus fala, não tem nada a ver com isso. Porque a criança não para, ele desce, ele já sobe, ele desce, ele já sobe, ele desce, ele já sobe, ele parece o Mario Bros, ele sai daqui, ele já parece aqui. E as outras crianças querendo brincar, e o Isaac de bigode não para. O Isaac de bigode, e tem uma criança tonsa, que às vezes está lá, tadinho, Iago. O Iago é tonsa, o Iago se machuca com o João Bobo. O Iago está aqui, o Iago não consegue entrar na marginal, que Isaac não deixa. O Iago está meia hora dando seta aqui, Isaac aqui, Isaac drogado, Isaac cheirado, Isaac cheirado, Isaac aqui. E a mãe falando, vai, Iago, brinca, Iago. E as mães, tudo já com raiva de Isaac. A mãe de Isaac, nem está prestando atenção em Isaac, que a mãe de Isaac, graças a Deus, está conseguindo descansar um pouco. Fala, já tem um monte de mãe olhando. A mãe de Isaac está aqui, no celular, mas não sabe ela que as outras mães estão desejando mal para Isaac. Você vê, Isaac é nome bíblico, que tem mãe evangélica que está falando, derruba pai, derruba ele senhor. Oxa, anda a lavar, derruba Isaac pai. Confio na tua obra. Sim pai, dá rasteira em Isaac pai. Sabe, porque Isaac é o inferno na vida das crianças. As crianças não param, Isaac não sei o que, não sei o que, não sei o que. De repente tem mãe que chama Isaac, fala, vem aqui, vem aqui. Deixa ele descer um pouco. Vai, Iago, Iago, aqui. Desce, Iago. Estou segurando o Isaac, vai. É um terror. É um terror. De repente Isaac tropeça, cai. Você vê umas mães assim, ó. Mas Isaac não machuca. Isaac cai no chão, machuca o chão. Isaac é criança que se regenera. Isaac é Wolverine. Isaac é X-Man. Entendeu? Ele cai, ele já for. Isaac ressuscita. Isaac não morre. Dá três tiros. Isaac, Isaac é... Isaac é foda. Entendeu? E aí a mãe tira Iago do brinquedo do conjugado, do Megazord, dos parquinhos e fala assim, vem pra cá, vamos no outro. E tira, de repente leva Iago pra onde? Leva Iago pra pula-pula. Deixa Iago lá no pula-pula. Iago tá feliz no pula-pula. Só que o pula-pula, ele é um brinquedo. Quando tem uma criança ou duas no máximo, tem uma harmonia no pula-pula. Pula-pula é igual elevador. Ele tem limite de gente. Iago tá feliz. Iago e Gleice no pula-pula. Iago rindo. De repente, quem vem? Isaac. Isaac começa a pular no pula-pula e junta mais dois. O pula-pula, gente, quando tem as crianças maiores, as mais pesadas, é elas que dito o ritmo. A cara de feliz das menores fica com a cara de pânico. Eles estão assim, ó. Os menores querem sair, mas eles não conseguem. Eles estão na micareta, mas vem Iago. Iago não consegue. Iago vai pra trás. Vem Iago, eu tô te perdendo. Vem Iago. Iago vai indo assim, ó. Iago quer sair. Iago não consegue. Por quê? Por causa de Isaac. A criança pega trauma. E sem falar que as crianças vêm nos parquinhos que é cheio de areia. As crianças saem de lá. Os parquinhos de escola, as crianças saem com tanta areia. Você nem lava, você penera a criança. Fala, vem aqui. O que sobrar é criança. Vem aqui, vem. Vamos garimpar. Olha aqui, ó. O Enzo aparecendo, ó. Eia lá, tá aqui. É muita areia. Fala, essa criança não tava brincando. Eles não tão brincando. Eles tão cavando o túnel. Eles tão brincando. É de fugir daqui. Imagina, o professor descobre. Aí chama a criança. Vem cá. Vem aqui. Já descobri tudo. A gente já sabe. Vocês tão cavando um túnel. Pelo tanto de areia que tem no corpo de vocês. Vocês tão cavando o túnel. Vocês querem fugir daqui. E a gente quer saber se pode levar nós. Que a gente também não tá aguentando mais. Se você não levar a gente, a gente vai dedurar tudo. Dedurar pra você. Entendeu? Leva a gente. E onde vai sair esse túnel? Não tem como já sair num banco? Que a gente aqui, tu consignado, já pega dinheiro. A criança fala. A partir de hoje é você. Nós somos uma quadrilha. Tipo casa de papel. Eu sou Tóquio. Ela é Berlim. Você, quem que é? A criança fala. Eu sou Pindaboganga. 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 E você? Eu sou Paraguá. Então tá bom. E quem que é o chefe da quadrilha? Ele aponta. Quem que é? Isaac.